e a casa do canal estava aí a das aí breve fábio mix vídeos né eu vim jogar aqui galera um lixo ali no terreno baldio a uma parte ali e me deparei com cachorro galera tava com célula aqui no bolso interessante ó a rudi mas olha esse cachorro galera não parece com a hiena eu tomei um surf de longe eu já ia correndo pensando que era uma hiena ó uma hiena que fala né que era que tem na áfrica olha pra isso rapaz e tá meu deus do seu cachorro tá acabado pronto se enganchou no mato ó ficou preso tá preso nos espinhos rapaz da mente mal ver coitado do cachorro rapaz deixa eu dar um zoom aqui pra ver olha ficou enganchado nos espinhos creme em deus pai olha os peitos do bicho e é fêmea não é macho não olha 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 sai daqui da peste porca bom sai aqui atrás de mim também foi um susto que ele tá com medo de mim ó eu com medo dele com medo de mim arrudeiou pra lá vai comer o lixo rapaz parece uma reina demais deixa eu arrudei aqui eita porra deixa eu ver gente deixa eu ver de cá oxe é pra aparecer de um lado sumiu aqui ruxi susta a peste meu coração chega e pulou e aí o cachorro ali agora eu subi aí e você não rapaz vai embora por afirmar o outro ali o rapaz e ai bicho doido tô chamando tudo tá correndo de mim vem cá rapaz Vem cá Ô filho da agulha Tô falando bem cá, maluco É doido, é? Oxe, oxe, oxe Pronto, é isso aí, galera, então Parecia a hiena, né? Vou colocar você no canal aí pra ver se o pessoal gosta aí, valeu? Um abraço aí, galera Tchau